Tríade menor, digitação. Bem, muito semelhante a tríade maior. Nós também vamos ter três digitações. Primeira, com a tônica no dedo 4. Então vamos ter Lá, Dó e Mi. Tônica no dedo 2. Lá, Dó e Mi. Tônica no dedo 1. Lá, Dó e Mi. Certo? Bem, faça aquele mesmo exercício. Pega cada uma das digitações, toque em vários tons. Certo? Muda a digitação e faz isso. Aí é o mesmo esquema da tríade maior. Você tem três digitações com a tônica na Mi, três digitações com a tônica na Lá e duas digitações com a tônica na Ré. Certo? Lembre-se, fale as notas. Sempre.